Fala pessoal, Neto aqui e mais um episódio de Elsword, né? E vamos lá com o nosso chumbo. Agora eu tô feinho, agora ele tá feinho porque, né, eu perdi a roupinha lá. Como eu disse no outro vídeo, já tava no último dia pra acabar, né? Eu não tô jogando muito Elsword, porque eu não sei se o problema é com o servidor, ou se é a minha internet, mas é a minha internet não, porque os jogos estavam rodando de boa. E tem hora que dá um lag, assim, que é impossível jogar, né? Então eu deixei pra um pouquinho de lado, assim. Mas mesmo assim, ó, eu já tive um pouquinho de level com ele, né? Já peguei o level ali pra começar a mudança de classe. Daqui a pouco eu vou fazer o pré-teste, né? E tamo aí, na primeira fase da cidade de Elder, né? Que é a floresta, que foi uma das que mais mudou. Ela foi praticamente refeita totalmente, né? Além de ter aquela coisa que eu falei que as fases ficaram menores, mas com o mesmo tanto XP. Mudaram os inimigos, mudaram o formato da floresta, mudaram o chefe. O chefe agora, ao invés de ser aquela árvore só, é uma árvore bombada, né? Foi pra academia, é uma árvore monstro. E... Foi uma das que mais mudou e uma das que tava previsto mudar, né? E uma das coisas que mudou, assim, tanto nessa fase quanto nas outras que vão vir, São os maguinhos, né? Os maguinhos agora não tem mais aquele chapéu estilo Black Mage de Final Fantasy, né? Ficou um maguinho com capuz. Ficou diferente, né? Não vou fazer que ficou melhor nem pior. Vocês gostaram daqueles maguinhos, era engraçado. Gostaram da piadinha deles, né? Você começava a bater nele e eles falavam assim... Pô, cara, não me bate não, eu sou amigo do Gandalf. Né? Eu achava mó legalzinho. Ainda não reparei se eles ainda fazem a piadinha. Mas tá aí, tá? Esse subchefe aqui tinha... Não era desse jeito, né? Mas tinha um subchefe aqui. E é isso aí, né? Então é a fase que mais mudou. Mas acho que por enquanto é isso. Lembrando, tá? Esse aqui vai ser o último vídeo que vai poder votar aí qual classe. Tá uma briga acirrada aí entre Paladino e o Guardião Atirador. Guardião Defensor e Guardião Atirador. Então tá na mão de vocês aí, tá? Esse aqui vai ser o último vídeo. Eu vou contar só os votos do YouTube. Que outra vez eu contei do Facebook, né? Todos os votos que me mandaram, o cliente que me mandaram. E no fim, né? Tá aí. Só quem colocou no YouTube mesmo que tá acompanhando. Então, já que vocês estão acompanhando e vocês tem que votar, vocês escolhem. Beleza? Vou deixar a gente de fora ficar metendo o dedo, não. E aí o chefe, ó. Ficou mó bombadão. Mó gigante. E ele tá forte também, né? Ele era mó fraquinho. Se você chegar, dá uma esporrada nele. Agora ele... Ele tá meio bravo. Tem uns golpes diferentes. Tem uns golpes diferentes. É mais danado, né? Peguei uns golpes também, ó. Por aqui que... Esse aqui gruda, né? Eu tô indo só pelo lado esquerdo da... Da... Da linha de... De skills do Xung. Porque... Depois da hora que eu mudar de classe, eu reseto ela e refaço, né? Então, eu tô testando. É... E... Nessa aqui ele chega perto, né? Em metralho, cara. Olha o que eu tô falando. Eu tô apanhando. Será que eu vou acabar morrendo nesse chefe? Ah, não vou. Mas não vou mesmo. Toma. Aê, meu filho. Ó. Mais um. Aê. Foi quase, hein? Me distraí aqui falando das skills, ó. Quase que eu fui pro saco. Subestima o chefe, você vê. Né? Subestima. Por isso que eu tô com uma defesa boa, hein? Pra ver até a fury e tudo. Beleza? Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu voto. Qual classe você vai querer. E deixar o seu gostei. Se você gostou. Se eu não gostei. Se você não gostou. Compartilha com os amigos, né? As redes sociais estão sempre aí na descrição do vídeo. Twitter, Facebook. Segue lá. Acompanha lá. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!